Oi, eu sou o Goku, e se você está curtindo o canal do Tremor, eu queria pedir para você deixar o seu like e se inscrever agora, ou você vai tomar um Kamehameha? Vamos, Wisp, vamos embora! Acho que ele está cansadinho. No último episódio de Dragon Ball Super, Bills pede para Frieza destruir os Saiyajins, já que o Rei Vegeta não trouxe o que ele queria, e também porque o Rei Vegeta era meio Han Zinza. Frieza atendeu o seu pedido há muito tempo depois, mas Anks utilizou várias vezes e várias os Saiyajins. A seguir, Bills estava dormindo tranquilamente por muitos e muitos anos. Vamos ver agora o que vai acontecer. Goku vs Bills. Teu Super Saiyajin? Dragon Ball Super, Bandai-kun, Leiteko desu, ouroko shimasu. Ai, eu tenho que acordar o Sr. Bills agora. Vou indo. Vamos subindo, Bills tem que acordar. Ele já passou do horário para acordar, deixa eu ver. Bills, acorda, seu horário já chegou. Bills, acorda, já foi o segundo despertador, vai! Ai, acorda, Bills, eu vou estourar mais um, vai! Tá bom, você vai me obrigar a fazer isso, eu vou cantar a música. Eu sou... Ai, Wizz! Wizz! Ai, como você ousa fazer isso? Ai, meu ouvido! Ai! Wizz, toma cuidado, meu ouvido é muito grande. É acabar você quando você canta essa música. Acaba... Ai! Estragando o ouvido. Tá, Wizz, eu acordei no tempo certo. Só um pouquinho atrasado, você acordou os dois anos atrasados. Você é um bobinho. Tá bom, Wizz. Vamos lá pra baixo que eu tenho que comer, né? Vamos indo. Você já preparou o meu steak com batata que eu gosto? Já, Bills, já tá ali no prato. Hum, ainda bem. Tá, deixa eu comer. Ah, ah, não. Bills, eu tenho que te contar umas coisas. Olha só, muito bem. Não, eu que tenho que perguntar as coisas. É, o Frieza se encarregou de acabar com os Saiyajins? Bom, ele conseguiu acabar com os Saiyajins. Mas, ele foi eliminado. Ah, ainda bem que ele acabou com os Saiyajins, pois eu não gostava nem um pouco deles. Mas, eu também queria acabar com o Frieza. Peraí, você disse que o Frieza foi eliminado? Sim, sim, sim. Ele foi eliminado por um Saiyajin. Até rimou. O que? Um Saiyajin matou o Frieza? Impossível. Sim, você quer ver, Sr. Bills? Eu vou te mostrar pra você. Eu acho impossível um Saiyajin ter feito isso. Vamos ver, cadê? Olha só, eu vou mostrar agora pra você. Tá vendo lá? Aquele lá é o Saiyajin denominado como Kakaroto. Ou pode chamar de Son Goku. Ó, muito bem. Ele tá ali, olha ali. Esse ali é a transformação dele. Peraí, o Saiyajin consegue se transformar? Eu não sabia dessas coisas. Bom, Bills, Bills, Bills. Olha só, ele é o Super Saiyajin. Bom, parece que eles não vivem mais no planeta Vegeta e sim no planeta Terra. Ele fica mais ou menos na galáxia XY no norte. Ah, Wizz. Tá, então quer dizer... Peraí. Se um Saiyajin consiga uma transformação. E... Então quer dizer... Que talvez esse seja o meu rival. Wizz. O que foi, Bills? Lembra aquele sonho que eu tive há muito tempo atrás dizendo que tinha um rival meu? Sim, sim, sim. Você disse, mas eu acho que isso é um papo furado. Lembra aquela vez que você disse que sonhou com um cantor que você gostava e depois não passou de um belo fiasco? Ah, eu sei, Wizz. Mas... Ah, você tá duvidando das minhas coisas, é? Do meu pensamento, Wizz? É isso? Não, não, não. Mas eu acho que pode ser muito duvidoso algum rival seu, né, Bills? Olha só o seu tamanho à força. Ah, eu sei disso, mas... Aquele sonho pode ser verdade. Cadê o peixe profético? Cadê? Bom, ele foi tomar o sol. Ele não está aqui hoje. Não adianta chorar. Tá bom, Wizz. Vamos fazer o seguinte. Você sabe onde está esses Saiyajins? O Saiyajin que se transformou no tal do Super Saiyajin? Sim, sim. Ele está agora nesse exato momento no planeta do Senhor Kaiô treinando. Você quer ir lá? Sim. Um Saiyajin no planeta do Senhor Kaiô? Isso é muito suspeito. Tá bom, vamos lá, Wizz. Vou segurar nas suas costas, vai. Tá bom, Bills. Vamos lá. Ah, Bills, vamos. Tá, é por aqui, Wizz. Sim, Bills. Vamos descendo. E tenha bons modos dessa vez que o Senhor Kaiô, tá? Tá bom, vamos indo. Ó, ele está ali já, ó. Lorde. Olá, Kaiô. Lorde. Quanto tempo, hein? O que o Senhor está fazendo aqui no meu planeta? É, faz um tempo já que eu não vejo você, né? Lembra de mim, né? Claro, claro que eu lembro. Bills, não foi esse cara aqui que você acabou todo diminuindo o planeta dele por causa de um jogo de esconde-esconde? É, foi ele mesmo. É porque ele achou eu muito rápido, né, Kaiô? Desculpa, Lorde Bills. Tá, tudo bem. Não vim aqui só pra te dar bronca. Muito bem. Você conhece um tal de... Deus Super... Deus Super... Ah, eu tenho que lembrar, Wizz, como é que era? Deus Super Saiyajin. Senhor Kaiô, por favor, você sabe alguma coisa sobre o Deus Super Saiyajin? Não, claro que não. Nunca vi nenhum. Tá, Wizz. Será que eu estava errado mesmo? Eu acho que o Bills, você estava muito errado, eu acho. Tá, mas espera aí. Eu quero antes falar com o Saiyajin que está ali atrás. Ah, vocês me viram? Oi, eu sou o Goku. Goku, vai pra dentro, não é pra você vir aqui, idiota. Ai, ai, desculpa, desculpa, mas... Que impressionante eles são. Olá, Goku, tudo bom com você? Ah, eu tô muito bem. Bom, peraí. Esse aqui é o Saiyajin, ou esse? Esse mesmo, Bills. Deixa eu ver uma coisa aqui. Esse pode, esse aqui. Tem certeza que você derrotou o Freeza? Ah, claro que eu derrotei. Ele era um oponente bem forte. Mas, bom, não foi dessa forma que eu consegui vencer ele. Ah, então você consegue se transformar. Deixa eu ver. Bom, olha, eu consigo aumentar um pouco o meu poder com essa transformação aqui. Ah, muito bem. Parece que ele consegue se transformar mesmo, Wizz. Goku, seu idiota. Bills, mas esse aí não é o Deus Super Saiyajin, não é? Esse apenas é o Super Saiyajin. É verdade. Então, você sabe alguma coisa sobre o Deus Super Saiyajin? Deus Super Saiyajin? Eu nunca ouvi falar nada sobre isso. Ah, entendi. Será que é algum tipo de papo furado, hein? Será? Ah, Wizz, eu acho que é bom a gente falar com o Saiyajin que está na terra, né? Não é verdade? Pera, pera. É Sr. Bills o seu nome, né? É, pode me chamar de Sr. Bills. O Sr. Kaiô falou que você é um cara muito forte. Será que você pode lutar comigo? Não, Goku, seu idiota. Não, não, não. Sr. Kaiô, esse seu discípulo aí, ele é burro ou é idiota? Perdão ele, por favor, por favor, perdão ele. Ele é idiota só, por favor, por favor. Você é a primeira pessoa que pede para lutar comigo, sabia? Ah, legal. Então você aceita meu desafio? Ótimo que sim. Vamos lá. Vem. Ah, mas espera. Antes eu vou te mostrar as minhas transformações. Olha, esse daqui é o Super Saiyajin nível 1. E esse daqui, ó, é o Super Saiyajin que supera os poderes do Super Saiyajin nível 1. Agora eu vejo que você poderia adiantar o Frieza mesmo. Parece que eu vou mais rápido esse lanche. Olha agora isso daqui, esse daqui é o Super Saiyajin nível 3. Vai demorar um pouco. Ah, e esse é muito forte. Sr. Bills, se você quiser eu posso voltar para o Super Saiyajin nível 1 mesmo, para mim não te machucar tanto. Ah, calma. Goku! Você não tem nem chance contra mim. Vem, garoto. Ah, tudo bem então. É agora, toma isso! O que você está? O que? Não é possível. Ah, você está zumbando de mim, Sr. Bills. Você está zumbando de mim, Sr. Bills. Ah, isso é todo o seu poder, é? Vem. Ah, que poder é esse? Ah, Komi, 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 Komi! Ah, esse poder, hein? Você parece ter um pouquinho de força mesmo. Então o Frieza não teria nenhuma chance contra você mesmo. Essa velocidade, não é possível Tá, e esse todo é seu poder mesmo? Ah, quer saber, Sr. Mills? Você tá me irritando muito Eu acho que você nunca conseguiria ganhar de um deus assim Ui, parece que estava enganado eu mesmo, hein? O jeito é perguntar pro Vegeta na Terra Você não vai atacar, você vai ficar só fugindo Ah, você quer mesmo o ataque de um deus? Ah, claro, você só fica se esquivando Então vem, garoto, vem cá Ah, tudo bem, então Tá, eu acho que eu tô com muito sono desse poder seu, tal, hein? Ah, você tá me zoando, eu tô ficando furioso Vou te dar o meu poder mais forte com toda a minha força Vem, então Kame, Kame Kame Ah, que poder é esse? Ah, parece que eu te derrotei, né, garoto? Que poder é esse, Sr. Mills? Seu poder é incrível É, parece que... Goku, você é muito bom Parece que não deu pra comer meu lanchinho Vamos para a Terra, então, Mills, para ver se tem mais algum Saiyajin Isso, vamos para a Terra logo, vai, Whis Lorde, Bills, desculpa, eu não disse, tá bom? Desculpa, desculpa Tá, mas se você continuar com essa língua, eu vou destruir esse planeta Tá? Não, 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 desculpa, desculpa, desculpa Ai, 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 Bills, você não aprendeu nunca, né? Vamos Goku, você é muito burro Ah, chegamos, então Peraí, Whis Você tá sentindo? É cheiro de comida É verdade, Bills, vamos lá aproveitar a festa Vamos, vamos, deve ser a festa de alguém mesmo É verdade, Whis Vou aqui, vamos por aqui, vem cá De quem será a festa, hein? Cadê o Vegeta? Será que Bills vai encontrar o Deus Super Saiyajin? Não perca o próximo episódio de Dragon Ball Super É verdade, não perca o próximo episódio de Dragon Ball Super